Olá, tudo bem? De volta ao aeroporto e parece que teremos novidade em breve. Todo mundo sabe já de que lançamento eu estou falando, né? Pois é, Dominar 250 prestes a ser lançada no Brasil. Inclusive, estou por aqui com a missão de chegar até São Paulo. Você sabe que hoje em dia estar no aeroporto não quer dizer mais que você vai conseguir voar, você vai conseguir o voo, né? Enfim, temos já um número divulgado pela Braciclo de quantas motos Dominar 250 já foram fabricadas. Foram fabricadas, é tipo Cebolinha falando, né? Foram fabricadas, pois é. Será que vai atender a demanda? Será que todo mundo vai conseguir comprar a Dominar 250 nesse primeiro momento? A expectativa está muito grande, tá, gente? A expectativa muito grande de uma moto que já é sucesso, vindo Dominar 400. Bajaj, prestes a inaugurar mais uma loja. Eu vou falar dessa loja para você também. Então fica ligado que até o final desse vídeo a gente vai ficar por dentro aqui mais um pouquinho sobre a Dominar 250, esse super lançamento da Bajaj. E mais uma loja da Bajaj que vai ser inaugurada no sábado, dia 17. Vou contar para você. Inclusive, muitos inscritos vêm falar comigo, né, a respeito de lojas em determinada cidade, cidade e tal. Bil, você está sabendo de alguma coisa? Bom, gente, temos que esperar, né? Não tem jeito, não tem como fazer mágica bola de cristal para saber quando as lojas vão ser abertas, qual cidade vai receber loja da Bajaj. Mas pintando a informação oficial, você sabe que eu venho e conto para você. Então hoje eu vou te contar aqui onde queremos mais uma loja da Bajaj. A Bajaj é a Dominar 250, aquela moto que certamente vai ser um sucesso tremendo por aqui no Brasil. E já temos aí na faixa de 259 produzidas, 259 motos produzidas, de acordo com a Abraciclo, tá, gente? Em julho, a Bajaj produziu lá em Manaus, na sua fábrica própria, 250 unidades da Bajaj. Dominar 250. Não é lá muito a moto, né? Mas já dá para fazer aí com um voluminho nesse primeiro mês de lançamento, né? Todas as lojas do Brasil aí recebendo a moto no próximo dia 17, ou seja, acho que sábado, né? E no dia 16, o lançamento oficial. Nós teremos com essa missão de contar tudo para você amanhã a respeito da moto, testar a moto, sim. Estou com o meu capacete aqui do lado já preparado para rodar na Dominar 250, passar suas primeiras impressões para vocês. O vídeo deve rolar, de repente, no sábado, né, de acordo com a nossa demanda de edições e produção de vídeo. Mas eu vou tentar colocar alguma coisa para vocês já após o lançamento, passando preço, valores. Aquele vídeozinho tradicional lá no Instagram também, o arroba biomotoca, contando algumas novidades aí a respeito desse modelo. Muita expectativa agora para o preço da moto, né? E, de fato, depois daquele vazamento do site, né, deu para ver que a moto virá aí com duas combinações de cores. Ficha técnica, aproximadamente, do que a gente já esperava, né? A moto na faixa dos 27 cavalos e tudo mais. Câmbio de 6 velocidades, ela não traz todos os itens da Dominar 400, que pode, de repente, gerar aí uma grande busca também pelo modelo de 400 cilindradas. De repente, o cara que quer uma moto para a estrada, para viajar, não vai, de repente, investir 22.500, 23.500, 21.900. Não sabemos aí do preço, tá, gente? Expectativa dos lojistas aí para os inscritos. 22.500, né? 3.000 de diferença aí para uma Dominar 400. Para o cara que quer uma moto para a cidade e vai, de repente, focar aí na economia de combustível, se a Dominar 250, ela tem o seu espaço por aqui no Brasil, vai ser a moto de 250 cilindradas aí mais potente da categoria, a moto mais completa da categoria e a moto mais em conta da categoria. Temos aí uma FZ25 custando mais, mas também 307 custando mais, todas elas entregando menos do que a Dominar 250. Então, essas motos aí na faixa de 250 cilindradas, de fato, vão ter aí uma grande, grande, grande concorrente nessa categoria, né? Para você que olha sempre para a categoria de 250 cilindradas, que busca uma moto nessa faixa de cilindradas, você vai se deparar agora com uma novíssima Dominar 250, duas cores diferentes aí em relação a Dominar 400, né? que já prometeu mudança de cores também, então vermelha e a preta, né? A gente mostrou aí durante aquele vídeo que supostamente tinha vazado no site lá da Bajaj, o pessoal acha que foi combinado com o canal, que é um vazamento fake, que eu não sei o quê, mas na verdade não, tá, gente? O inscrito lá, o Lucas Gabriel, flagrou o site aberto ali na parte da manhã, eles deram uma escapada por lá, acabei mostrando ali, inclusive, informações que não eram verídicas, por isso que eu optei por não deixar o vídeo sendo transmitido, né? Porque a tabela de revisões, ela estava toda errada, a tabela de revisões era do modelo Dominar 200, então não tem por que eu deixar um vídeo disseminando informações que não são corretas, é por isso que eu optei por tirar o vídeo do ar, né? O pessoal não entende por que você tirou o vídeo do ar e coisa e tal, só isso, tá, gente? Minha intenção é manter você informado e não faz sentido nenhum deixar o vídeo rolando com informações aí que não são verídicas, né? Que vão causar, de repente, algum tipo de confusão ou... Enfim, whatever. Bom, a moto vai ser lançada amanhã e aí a gente vai conhecer, de fato, as informações oficiais. Passei para comentar um pouco a respeito desse volume de motos, né? 259 motos aí para 20 concessionárias, 22 concessionárias agora ao total, né? Vai abrir mais uma loja lá em Guarulhos, inauguração dia 17, mais uma loja da WEG. Então, em Guarulhos, mais uma loja da WEG, somando aí 22 lojas da Bajaj pelo Brasil. Muita expectativa também nas outras cidades. A galera quer as motos da Bajaj, a galera quer as motos mais completas, pagando um preço justo, então sim, a Bajaj tem promessa de ser aí uma das grandes montadoras do Brasil no curto prazo, tá, gente? Acho que no curto prazo a Bajaj vai mostrar que tem café no bule, porque vocês viram que a Dominar 400 já está aí emplacando muita moto. Pelo número de lojas da Bajaj hoje, 22, 20 para 22 lojas. Honda com 1.200 lojas e a Marra com mais de 400 lojas e a Dominar 400 vendendo tudo isso com apenas 20 lojas, vocês viram que a Bajaj, de fato, ela vai dar trabalho. Onde a Bajaj chega não tem jeito, ela incomoda a liderança, ela incomoda a concorrência e por aqui no Brasil não vai ser diferente, tá? Não vai ser diferente. A gente vai ver aí uma Bajaj bem forte nos próximos anos, ampliando o seu card, trazendo mais motos, né? A gente já ficou sabendo aqui em Papo de Bastidores, que tem uma 150 por lá pra ser lançada. A gente está acompanhando agora esse estudo da Bajaj pra ter uma mototrail por aqui no Brasil. De repente até pergunto, já acabei de perguntar lá na inauguração da fábrica, não faz sentido perguntar sobre mototrail. Eles já iniciaram o projeto, tá, gente? Estão estudando essa mototrail pro nosso mercado brasileiro, então vai ser uma moto bem legal. Fizeram pesquisa de mercado com a galera, então está muito, 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 muito próximo, eu diria. Não diria tão próximo, né? Porque uma moto pra começar, pra ser desenvolvida do zero, de fato vai demorar um pouco, mas a Bajaj está trabalhando em uma mototrail pro nosso mercado brasileiro. Expectativa ainda de que venha um modelo de baixíssima cilindrada, né? Uma CT 125X. Já mostrei a moto no canal, se você ainda não viu. A motinha é muito legal pra concorrer com o Pop, pra concorrer com as principais motos de baixa cilindrada, pro trabalhador brasileiro, pra galera se deslocar, se deslocar em estrada de chão. A CT 125X eu tenho certeza que vai ser uma motinha também, que vai ter uma aceitação muito grande por aqui no Brasil. Moto 150, pra quem é motoboy, pra quem é entregador, de fato, uma moto bem interessante também aí, na faixa de cilindrada das 150. Motos econômicas com fácil manutenção, trazendo, de repente, um disco, uma BS da dianteira, sendo um diferencial na categoria, então a expectativa tá muito positiva pra Bajaj nesse momento. Dominar 250, ao meu ver, ela vai sim vender muita moto, tá gente? Vídeo sucesso da Dominar 400, e aí, logicamente, vai dividir um pouquinho o público, né? Pro cara que quer estrada, que quer garupa, ele vai focar na moto mais potente, mas se for o cara que quer rodar na cidade, que não precisa de toda aquela potência, vai levar pra casa o Dominar 250, até porque vai mudar um pouquinho as cores, né? A moto ficou um pouquinho diferente da Dominar 400, e amanhã, o grande lançamento aí da Dominar 400, aliás, da Dominar 250 no Brasil. Aproveita pra se inscrever, vai. Inscrito por aqui, ainda ganha desconto na contratação do seu seguro, qualquer seguradura, tá? E pintando novidade, você sabe que eu vou passar pra você aqui no canal Bimotoca. Durante esse mês, inclusive, são muitas datas, muitos eventos, muitos lançamentos, eu vou tentar trazer o máximo de vídeos que eu puder, tá gente? Mas vai ser bem complicado. Então, vamos ter aí uns 2, 3 dias, que não vai ter como ter vídeo, tá? Hoje, por exemplo, tô viajando, volto amanhã. Na semana que vem, semana repleta de novidades, aí vou ter compromisso dia 19, compromisso no dia 20, depois dia 22, uma baita de uma aventura de 4 dias, então vou ficar fora muito tempo. Aguardem, acompanhem por aqui no canal, vou tentar deixar você atualizado pelo shorts, pelo Instagram, arroba Bimotoca, lá nas redes vizinhas também, então acompanhem, tá? Esse vídeo de agora, tô gravando aqui no aeroporto, tá vendo? Daqui a pouquinho, partindo aí pra São Paulo, e as novidades eu conto pra vocês aí amanhã, tá? Vou deixar você aí super atualizado sobre esse lançamento, tentando novidade, primeira mão, você sabe lá no arroba Bimotoca, e depois na parte da tarde, o resumão do evento, o resumão do lançamento, contando as novidades pra você, aqui no Bimotoca também. Então esse vídeo agora sobe na parte da tarde, pra gente manter aqui esse contato, e aí a gente vai se falando, tá? Vou tentar produzir o máximo possível de vídeos pra vocês na próxima semana, mas não garanto muita coisa, pois o tempo vai estar bem corrido, será uma semana de grandes aventuras. Obrigado pela atenção, obrigado pela audiência, a gente vai se falando. Bonzinha pra cima, se inscrevam no canal, e aproveitem pra conferir, tá? Vídeo de primeiras impressões da Tornado, que saiu na parte da manhã, obrigado Marcelo Barros aí, que conseguiu mandar esse material pra gente direto lá de Urubici, os caras enfrentaram temperaturas baixíssimas, hein? Zero grau praticamente, menos de zero, né? Eu fiquei no aeroporto aqui o dia todo, não sei se souberam, né? Estourou pneu de avião lá em Florianópolis, bagunçou a pista, todos os voos cancelados, não consegui participar do evento da Tornado, eu poderia até participar com o Grupo 2, mas eu não conseguiria vir pra São Paulo pra poder cobrir o Bajaj, ficaria muito complicado, ficaria muito puxado, mas eu vou rodar na Tornado ainda, tá gente? Vou rodar na Saara 300 também, são duas motos que eu não consegui testar ainda, mas vai ficar aí pro final do mês, então vou trazer minhas impressões aqui de Tornado e Saara 300 pra vocês em breve também. Então acompanhem, tá? Muitas novidades, muitas aventuras nesse mês no canal Bill Motor. Beijo grande, beijo do Bill.